Música Oi minha lindas, tudo bem com vocês? Bom gente, eu espero muito que vocês estejam bem Hoje eu vim trazer pra vocês a maquiagem que eu uso no dia a dia Que é essa maquiagem aqui que eu tô usando Sim, eu sempre uso essa maquiagem Se você quer saber como eu faço, vem comigo que eu te conto A primeira coisa que eu vou fazer é passar o protetor solar Esse meu aqui eu já tinha mostrado no vídeo anterior de meio para o dia O Larrote Ele é da cor da minha pele Mas na verdade não aparece muito Música Agora eu vou esperar secar um pouco para passar a base A base que vocês sabem que eu amo e não troco por nada É a Fit Me da Maybelline A minha cor é 110 E eu vou usar ela para praticamente tudo na minha vida Porque eu amo muito ela Música 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 O ideal seria se esprender o cabelo de vocês Mas como no vídeo não ia ficar muito legal né Aí eu deixei o cabelo solto mesmo Mas o ideal é vocês prenderem o cabelo Aí eu trago também um pouco no pescoço Para não acontecer de dar nenhuma diferença de cor Da pele e tudo mais Música Vocês podem ver que eu acabei de passar ela Ela já secou E ela cumpriu todas as minhas espinhas Eu acho ela com uma cobertura muito boa Muito boa mesmo Tirou toda a vermelhidão Eu só vou agora usar o corretivo Eu gosto muito desse aqui da Color Trend A cor natural Para passar na olheira Porque é uma coisa minha Que eu tenho bastante E que não esconde toda a base Tá bom E em alguma manchinha Tipo essa espinha aqui Que ainda tiver aparecendo Música Eu não vejo problema nenhum Eu vou aplicar esse corretivo com o dedo Até mesmo porque ele é bem líquido E por ele ser bem líquido A aplicação dele é muito fácil Muito fácil mesmo Aplicar do corretivo A minha make para o dia a dia É uma coisa muito, muito, muito básica Vocês também podem usar BB Queen Se vocês preferirem Eu prefiro realmente a base Que é minha pele oleosa Então BB Queen geralmente Deixa a pele mais oleosa Vou usar esse cor aqui O Color Adapt Da Make B A minha cor é o base claro E eu não vou fazer Jogo de luz nenhum Eu vou aplicar ele no rosto inteiro Música 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 Fica muito lindo Não sei se dá para vocês verem na câmera Mas o rosto fica parecendo muito de boneca Tipo muito mesmo Agora para finalizar a pele Eu vou usar meu pó de contorno Esse aqui é uma marca baratinha Vou usar esse meu pincelzinho Que eu comprei para colocar na bolsa E tudo mais Que ele é perfeito para isso Eu dou uma assoprada Porque como é para o dia a dia Eu não quero que ele nem veja Que eu estou com o contorno É só para devolver o contorno Da pele que tirou Assim que eu passei a base O corretivo e tudo mais Faço a boquinha E onde ficar fundo A gente marca É um contorno bem suave mesmo Eu aplico na minha testa E eu uso um pincel só Só para Eu não contorno essa parte aqui Porque eu acho que não fica legal em mim Mas você tem que analisar o seu tipo de rosto E fazer o contorno diferente a ele E os olhos Eu não gosto de passar sombra No dia a dia A única coisa que eu faço É passar lápis de olho Que tem gente que fala que manja e tudo mais Você pode ter um delineador Para não manchar Mas eu ainda gosto muito No lápis de olho O meu favorito Esse aqui da Colortrap Da Avon O preto E eu passo na linha d'água Porque eu gosto bastante Desse efeito Passa aí o lápis de olho rapidinho Agora eu vou fazer uma coisa Que eu sempre faço Que é exagerar muito Muito, muito, muito Na máscara de cílios Porque eu adoro Um efeito de cílião E aqui a minha favorita É essa aqui Super Shock Max Da Avon Essa verdinha Eu prefiro ela Do que a preta E eu vou passando Tchau 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 Vou esperar secar, limpar E mostrar pra vocês O efeito que fica Que eu amo muito Cotonete E agora pra finalizar Meus olhos olhos Eu só faço isso Porque é meio que Para o dia a dia mesmo Pra ir ali Que a gente faz Pra finalizar Eu vou passar o batom O meu batom favorito Que não tem nenhum outro Nuno Que eu gosto demais Que é O Bailarina Que é o Bailarina da Dylos Batom líquido Bailarina da Dylos Como o meu lábio Não tá ressecado Eu vou passar Mas se o lábio De vocês estiver ressecado Como eu também já passei base Vocês passem Lip balm Ou base Quando vocês forem passar Tá bom Eu amo muito esse batom E eu uso ele todo dia Vocês vão ter noção Que é todo dia É muito difícil Usar outro batom Tem gente que fala comigo Que quando vai passar os batons da Dylos Qualquer um O batom fica manchado Um segredo É você tentar passar ele O máximo Molhado Por exemplo Às vezes tem gente que passa Que passa a segunda camada O batom líquido Não se faz isso O batom líquido Você tem que trabalhar com ele molhado Depois que ele seca E matifica Ele não dá pra mexer Entendem? Então Esse foi o resultado final da maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar muito like nesse vídeo Que eu vou saber que vocês estão gostando E me ajuda a divulgar o canal E o vídeo Muito obrigada mesmo Muito, 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 muito bem Um beijo Sabe? E vejam aí Um petezinho de como ficou a maquiagem Que eu deixei pra vocês E até a próxima E até a próxima